Vamos continuar lá por Fortaleza, pelo Ceará? Vamos continuar, cara? Vamos lá. A gente tem que falar um pouquinho do Raspa Caneco. Primeiro eu quero mostrar esse vídeo aqui de um candidato que está ameaçando o Evandro Leitão, vereador bolsonarista aliado de André Fernandes, descontrolado após virada do PT nas pesquisas, ameaça candidato do Lula em Fortaleza, o Evandro Leitão 13. Está aqui, vamos ver. Parece o Sargento Faúr, né? Vamos dar uma olhada aqui. Muito, muito parecido. Já tinha dado foto em... tiro em foto do Lula, né? Sim, vamos ver. Muito equilibrado. Esse senhor aí vai ter um infarto, um AVC. Alguém tira esse senhor do meio da rua? Pelo amor de Deus. É. Primeiro o Raspa Caneco devia emprestar o barbeador que ele passou no cu para que esse senhor tire esse escovão de pepeca de cima da boca dele. Está horroroso, tá? Só quem podia usar esse escovão de pepeca é Renatão, cinegrafista do Faustão. O senhor, o Sargento Faúr, não podem, não deveriam usar esse escovão de pepeca aí. Parece uma... parece que você engoliu uma andorinha que ficou com o rabo para fora. Paulo Morsa também pode usar, né? Pode usar esse tipo de... Morreu, né? Morreu. Morreu. Grande Paulo Morsa. E tem também o cearense já levando na chacota o André Fernandes, que perdeu fôlego na última semana do segundo turno, depois que veio à tona aquele vídeo em que ele menospreza o feminicídio. O eleitorado feminino lá de Fortaleza começou a se afastar do André Fernandes. A gente já tinha mostrado alguns vídeos aqui que não condiziam com um candidato que se diz conservador e cristão. Mas aí sempre tem aquela justificativa, não, eu era apenas um menino, eu era um jovem, jovem faz merda mesmo. Aí o pessoal passa um pano, né? Jovem, falando essas bobagens, tudo bem. Aí quando o cara falou de feminicídio, opa, mudou um pouco de figura. E o cearense, que é um povo muito debochado, tá tirando a maior onda com o André Fernandes, inclusive na campanha do Evandro Leitão, né, Bezi? Vamos mostrar aquela foto lá do barbeador. O pessoal tá, sim, aderindo. Em vários lugares, né? O próprio Falcão já tinha feito uma brincadeira com o barbeador. Tem carros na cidade ali, em Fortaleza, com o barbeador também e um simbolinho de não, assim. Deixa eu achar aqui a foto pra gente mostrar na campanha do Evandro aqui, ó. O barbeador não, gilete não. Gilete, essa é gilete, né? É, que ele foi e ensinou. Deve doer, viu, cara? Eu que não depilo, mas tenho amigos que depilam o cu. Com gilete é muito difícil. Eu já, é, digo, um amigo meu já tentou uma vez e foi bem... Usando o tutorial do André Fernandes? Não, é... Foi um vídeo do YouTube que eu achei... Que ele achou de uma outra pessoa. E aí foi tentar tirar e não deu muito certo. Tá certo, tá certo. Tem aqui a Natuzaneri falando desse fenômeno, né, de compartilhamento dos vídeos do André Fernandes nas redes sociais, que tem abalado um pouco o desempenho eleitoral dele. Tem um empate técnico aí com o Evandro Leitão, mas levando uma certa desvantagem lá em Fortaleza, mas já foi melhor o desempenho do André Fernandes. Muita gente às vezes fica naquele papo, ai, não pode dar palco, é isso mesmo que ele quer. Meu amigo, o André Fernandes tem palco, tá? Tem palco. Quem tem palco não está se aproveitando do palco que a gente dá quando está mostrando material depreciativo sobre essa pessoa. E aí, na viralização desse tipo de conteúdo, pode acontecer que essa pessoa tenha, assim, sua imagem arranhada, pode ter o desempenho eleitoral atingido. E aí a Natuzaneri está falando exatamente isso, né, por conta daquele vídeo, que foi um vídeo postado por uma galera que agita muito as redes sociais aí, tipo Vinícius Betiol, Lázaro Rosa, entre tantos outros que estão no Twitter, no Blue Sky, no Instagram, no Facebook, que sempre conseguem, né, esse tipo de material, esse conteúdo e compartilham e muitas vezes viralizam. Vamos dar uma olhada aqui no que a Natuza falou sobre isso. Impressionante essa reta final lá, quer dizer, em relação à pesquisa do dia 18, houve uma oscilação mais dentro da margem de erro. Eles estavam numericamente empatados e agora eles estão tecnicamente empatados com uma leve vantagem para o petista, assim, ele está numericamente à frente, não dá nem para chamar de vantagem. E lá, o eleitorado feminino vai ser decisivo nessa disputa. Nos últimos dias, o candidato do PL foi alvo de uma série de vídeos, resgate de vídeos antigos, de um vídeo, por exemplo, que não tem uma data precisa, em que ele fala de feminicídio, que é um vídeo terrível, terrível. A gente até mostrou na central das eleições, em que ele compara os índices de morte de homens com feminicídio, ignorando... Aliás, ele dá uma frase assim, ele faz uma expressão, dane-se o feminicídio. E isso pegou muito mal nas redes sociais e pode ter, nessa reta final, algum impacto. Porque agora, com essa diferença assim, tão pequenininha, ou com esse empate técnico, qualquer coisa conta. Como essas declarações estão causando impacto em espécie, inclusive fora de Fortaleza, porque essa do dane-se o feminicídio viralizou, com ele ignorando conceitualmente o feminicídio. Ele está comparando a morte de homens por diferentes causas e a morte de mulheres porque são mulheres. Feminicídio, o conceito é muito simples de entender. A mulher morre pelo fato de ser mulher. Então, isso pode dar, ali na reta final, uma mexida, uma mexida grande, que pode ser desfavorável a ele. Ou simplesmente o eleitorado feminino pode considerar mais outros pontos, mais uma polarização restrita, a fortaleza entre Lula e Bolsonaro, porque lá é o clássico, PT e PL, e ignorar tudo o que ele já disse em algum momento do passado longínquo ou recente. Então, e você tem ali o peso de presidente da república, governo federal, o fato de ser no Nordeste, enfim. Não dá para prever o resultado, ainda mais quando está tecnicamente empatado, Trale. Mas eu confesso que eu gostaria muito de, neste momento, estar não no estúdio e lá em Fortaleza, cobrindo essa eleição, porque vai ser uma das mais emocionantes desse segundo turno. Realmente será essa eleição. A eleição de Cuiabá também está bastante apertada, bastante disputada. Tem muita eleição aí que vai ser bem emocionante no domingo, hein, Marco Bezzi? Vai ser e a gente estará cobrindo aqui no domingo a partir das 17 horas, tá? Domingão não tem rodada do futebol. Eu vou voltar ao estádio no sábado, se não estiver chovendo, né? Se não tiver aquela chuva, tudo bem que o Allianz é coberto, mas para assistir Palmeiras e Fortaleza. E a gente estará cobrindo as eleições aqui municipais, o segundo turno das cidades que estiverem com essa peleja.